Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal que agora é o Numerólogo Online. Então pessoal, estou voltando aqui hoje para conversar com vocês sobre o dia de hoje. Hoje é o aniversário aqui de São José, Santa Catarina e está tudo fechado. Vou voltar para cá, é melhor. Está tudo fechado aqui hoje, a cidade está feriado. Ou seja, todo ano tem, como Floripa e São José fazem aniversários próximos um do outro. Sábado, dia 23 de março, Floripa que é feriado. É sábado, mas está tudo fechado. E aqui em São José é hoje, caiu dia de semana, terça-feira. Aí, quem mora em São José é só atravessar a ponte para pegar o comércio aberto. Também, eu pelo menos gosto desse feriado. Mas aqui a intenção do dia é hoje. Hoje é conversar com vocês sobre a dívida kármica 19, que é o dia de São José. E também o dia, creio, de muita gente que nasceu no dia 19. Eu também estou rodeado de pessoas que nasceram nesse dia. Pois saiba você, quem nasceu nesse dia 19, nasceu no dia de dívida kármica. Carrega consigo aí, na data de nascimento, no dia, é como se fosse colocado um carimbo na testa dessa pessoa. E o que é que significa a dívida kármica 19? Também, pessoal, se você... As vezes, a dívida, ela fica oculta. E se você somar a data de nascimento, a sua data de nascimento, não precisa nascer no dia 19, tá? Se somar a sua data e chegar a uma soma de redução, a um único número, em que ela der o número 1, você também carrega essa dívida. E se você, em algum local do nome, por exemplo, assim, na expressão, se você carregar o número 1, né? No final, tiver reduzido o D1, D... Na expressão, na motivação, se der 1 também, você carrega essa dívida kármica. Mas quem carrega aí no dia 19, já está bem nítido aí o dia 19, né? Então, essa dívida 19 é a dívida da lei da causa e efeito, do equilíbrio. Ou seja, ela informa que em vidas passadas, as pessoas que nasceram nesse dia, tirou algo de alguém. Isso mesmo, você tirou algo de alguém, uma vida passada, e agora veio nessa, poder quitar essa dívida que você tem aí. Como é que você vai ter, vai ter que quitar essa dívida? Vai ter que ser uma pessoa mais generosa, paciente. Porque se você não fizer isso, o universo, a vida, vai colocar vocês em situações bem complicadas. Ou seja, vai ter algum segredo que você tanto preza aí seu, e ele vai vir à tona. Vai... São pessoas que... Podem ser traídas... Por sócios, colegas, companheiros, cônjuges. Aí você vai perguntar assim, mas existe sim, as pessoas vão ser traídas, as pessoas sempre traem, sempre isso acontece. Mas, pessoal, você vai perceber, você vai notar. A gente sente quando está sendo cobrado. E você vai ver que, vai e volta, isso vai acontecer com você. Que é a dívida cobrando. E, geralmente, essa dívida, eu percebo que ela fica mais latente aí, depois dos 30 anos. 30, 35, vai ficando mais forte. Porque é o universo cobrando de você, para que você aprenda. De uma vez por todas, que você não aprendeu. A ser mais... Gerenoso, deixar de ser rabugento. Deixar de ser mandão. E... Começar a ir a trabalhar essa dívida do dia 19. E o dia 19, se você... Se você parar para pensar aí, um lado positivo. É que o 19 é a carta do... Do sol. E o sol é um ser... Se você parar para pensar, você vai ver que o sol, ele não precisa... É... De nada familiar. Só ele basta. Ele é individual. E é sucesso. É prosperidade. É abundância. É solitário. E você... Guarda tudo isso aí também dentro de você. Esses códigos numéricos estão aí dentro de você. Para que você possa trabalhar com liderança. Você tem que... Você nasceu para liderar. Você tem que estar em um cargo aí super elevado de uma determinada empresa. Ou trabalhar por conta própria. E você não nasceu para receber ordens. Os ouvidos dessas pessoas que nasceram dia 19 são muito sensíveis, né? E não gostam muito aí de lidar com ordens. Você nasceu mesmo para ordenar. Não ao contrário. Mas saber ordenar. Saber comandar. Saber... É... Pessoa de, né? A pessoa. Porque tem determinadas pessoas, sim. Que você... É... Você dá uma ordem e a pessoa acata. Então... Quem nasceu aí no dia 19... Podem pesquisar aí, pessoal. É dia 19 aí na... Na internet. Procure se informar sobre dia 19. Os nascidos dia 19. Eu mesmo tenho um 19 do meu lado. Que a pessoa... Ela... Não se acha merecedora. Das coisas boas. Por quê? Na outra vida ela esbanjou tudo isso. Ela... Tirou de alguém. Ela... No fundo, no fundo, a alma sabe. Que ela tirou algo de alguém. E viveu. É... Teve uma vida... De muita regalia na vida passada. Não que você... Não seja merecedora nessa vida disso. É que realmente você... Precisa aprender. Você não precisa tirar nada de ninguém. Pra... Pra você viver... Bem consigo. Aqui todos nós somos merecedores. E aqui todos nós temos... Algo a cumprir. Temos alguma... Temos alguma... Resumindo. Nós viemos aqui pra... Receber... Ou pagar. Algo que a gente fez. E se a gente não aprender... Nessa... Nessa vida... A gente vai ficar retornando aqui até... O universo... Perceber que você aprendeu. Então... Então... Você nasceu pra ser... Um líder nato. É... Trabalhar por conta... Ser um empreendedor. Saber ordenar. Com paciência... Dedicação... Ela... Eu considero todas as dívidas... Muito sérias, né? Se você for parar pra pensar aí ao seu redor... Começar a pensar na sua vida... É... Começar a fazer uma reflexão sobre si... Você vai começar a ver que eu tenho razão. É... Eu falo isso por experiências próprias. Eu também tenho dívida cárnica, mas não é dezenove. Não é dezenove. Mas... Também é... É difícil, pessoal. Tem gente que tem três dívidas cárnicas. Eu ainda não encontrei pessoas com quatro dívidas. Mas três já. E o dia dezenove... Eu até chamo que é a dívida do... Às vezes é a dívida do sortudo. Que essas pessoas, elas têm um poder muito grande. De atrair positividade. É... Dinheiro. Tem um grande poder de atração de dinheiro. As coisas vêm mais fáceis pra ela. Mas desde que você esteja vibrando no lado positivo do seu número. Então... Como é que você fica sabendo disso? Porque tem... Nós temos outras características. É... Fazendo o seu mapa. Seu mapa numerológico cabalístico. Nele você vai ter... Como que são as dívidas cárnicas. O que que são detalhadamente. Como que você pode... Trabalhar essa dívida em você. No seu trabalho. No dia a dia. Na sua vida. O mapa. O teu nome de mapa. Ele já é um orientador da vida. Orientador que você vai ter aí. Pro resto da sua vida. Quando você estiver aí. Na resolução dos seus problemas. Você vai lembrar do mapa. Você vai pegar e ele vai te orientar. E vai te... Te mostrar aonde que você deve trabalhar. Para que a sua vida avance. Não fique parada. Então. Eu vou deixar aí meu zap. Na descrição do vídeo. Se você quiser conversar mais. Sobre. A dívida cárnica 19. E quer mesmo mudar de vida. Está disposto a mudança. É só me chamar lá no zap. Tá bom gente. Eu aqui vou caminhar. Porque ó. O tempo aqui está mudando. E vai chover pessoal. Vai chover. Aguardo você aí. Lá no meu zap. Para conversar sobre. A dívida cárnica 19. Tá bom gente. Então forte abraço. Até breve. E valeu. Estou conversando aqui. Porque tem muito trânsito lá na frente. Não vai fazer muito barulho. Tchau pessoal. Forte abraço. Tudo de bom. Tchau.